Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nesse tempo de jejum tão especial. Clamor que vem nos destravando, nos levando ao novo nível espiritual, nos levando a uma nova maturidade. E eu estou muito feliz de ter você aqui, meu amigo e amiga, que tem, nesse tempo de clamor, levantado sua fé, erguido sua cabeça, para realmente vivermos o sobrenatural. Existe um poder de Deus liberado quando nós clamamos, e sabe o que é o bacana? A constância. Quando você consegue permanecer no mesmo ritmo, mesmo com os acontecimentos, e é sobre isso que o Clamor da Madrugada propõe. Todo dia eu estou aqui. Claro que nós estamos num projeto de jejum, mas terminando o jejum dia 11, dia 12 o clamor continua. Porque você não bebe todo dia, você não come todo dia, tem que clamar todo dia. Clamor é parte da sobrevivência. Quando você clama, você sempre está deixando sua alma alinhada, seu coração sensível, sempre pronto para viver o sobrenatural de Deus. E é muito bom estar com você aqui, muito bom viver esse tempo tão precioso. A gente está orando, claro, pelos seus pedidos de oração, inclusive eu já quero pedir para que você coloque aqui no chat o seu pedido de oração, a sua batalha, repito, não desista das batalhas. Então continue escrevendo os mesmos objetivos. Lembre que Daniel permaneceu no mesmo propósito por 21 dias. O que quebra a resistência, o que quebra a resistência é a constância, a permanência. A resistência que vem contra você, ela é quebrada pela persistência. Você persiste, então persista no pedido. Já vai escrevendo aqui no chat, coloque também aqui nos comentários o nome das pessoas pelas quais você quer orar. Nós vamos orar então pelos seus pedidos. Vamos clamar por uma palavra que eu vou liberar. Já já uma palavra rema para o seu próximo dia. E vamos orar também pela Lírio, porque a Lírio está de mudança. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando. A gente tem forro, a gente tem piso, a gente tem elétrica, a gente tem hidráulica, a gente tem o espaço Kids, a gente tem marcenaria, a gente tem som, a gente tem projeção, a gente tem pintura, a gente tem, o que mais? Gesso, drywall, são várias demandas. O espaço é lindo, mas ele precisa ser reformado. A gente tem telhado. Então é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E eu quero convidar você a dar as mãos para a gente, para realmente levarmos a Lírio para esse novo espaço que estará preparado para receber você e a sua família com toda excelência, com toda dignidade. Você pode morar em outros estados, eles vão ter o espaço para te receber. Você vai ser muito bem acolhido. Uma igreja totalmente diferente do espaço físico que a gente tem hoje. Um presente de Deus com estacionamento, um espaço Kids maravilhoso, um auditório realmente confortável. e preparado para você receber a palavra, adorar a Deus. É uma estrutura muito especial que vai produzir sim. O prédio é importante. Nós vamos ter a capacidade de receber multidões ali. Nós temos só agora, já compramos duas mil cadeiras. Inclusive, se você quiser nos ajudar, doando uma cadeira, duzentos reais uma cadeira estofada, muito boa. A casa de Deus. Então está aparecendo aqui o Pix da igreja. Se você puder nos enviar uma semente. Você que... Pastor, eu tenho sido abençoado no clamor, tenho sido abençoado no pensiore, no hora que melhora. E eu gostaria de alguma forma retribuir. Não retribua para mim, retribua para a obra. Tá bom? Eu nunca pedi dinheiro aqui, nunca vou pedir. Eu estou pedindo porque não é para mim, não. Se fosse para mim, eu teria vergonha. Como é para a obra de Deus, eu não tenho vergonha de pedir. Por favor, nos ajude, nos ajude nesse momento de mudança. Nós precisamos unir nossas forças e viver esse novo tempo. A Lírio está mudando. Aí você fala, mas eu não sou da Lírio. Mas se você é abençoado aqui, eu te peço, nos ajude. Nos ajude a construir esse novo tempo. Ok? Eu quero que você leia comigo. Livro do Provérbios, escrito por Salomão. Capítulo 4. Estou usando a Bíblia do Leão hoje. Olha que Bíblia linda. Sensacional, hein? Ó, ó, ó. Todo esse detalhe. Essa Bíblia você encontra no site da Bipower. Ela vem com um cronograma de leitura bíblica aqui, ó, 360. Em um ano você lê a Bíblia. Todo dia tem Antigo Testamento, Novo Testamento, um Provérbio e um Salmo. Lindo, 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 lindo. Você precisa ter essa Bíblia. São três versões. Cada dia que eu uso uma. Olha que linda, linda, linda. Sensacional. Vamos para o que interessa aqui. Provérbios 4, 23. Fala assim a palavra de Deus. Acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Eu quero falar com você hoje sobre a importância da batalha relacionada à cabeça e ao coração. Tudo na vida é uma guerra mental. Você ganha com a cabeça, você perde com a cabeça. Não, não. Não é recurso. Não é apoio humano. Não é qualidade da família. É cabeça. Eu repito. Você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. Toda a solução vem daqui. É por isso que a Bíblia nos ensina, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. O que é o coração? O coração é as emoções. As nossas emoções, elas podem confundir os nossos pensamentos e nos fazer tomar decisões péssimas. O que é mais triste é observar, por exemplo, pessoas que não batalham por sua cabeça. Há um ciclo, um rastro de destruição, um rastro de escolhas erradas, precipitações, a raiva arrancando a bênção, a boca que fala demais. É todo um processo de destruição. E essa pessoa não tem uma mente dominada pela razão, porque as emoções, que é uma criança mimada, tomam o controle e acionam todos os gatilhos, fazendo você perder oportunidades o tempo todo. Tem pessoas que perdem oportunidades o tempo todo. Todo o tempo estão se perdendo em oportunidades de crescer, desenvolver, prosperar. Por quê? Porque não lutam a batalha contra o seu coração para preservar a sua mente. Veja, as emoções, elas não são ruins. Não é ruim você sentir alegria, não é ruim você sentir paz, não é ruim você sentir euforia, não, não. Eu não sou um crítico das emoções. O que eu estou dizendo é que elas não são honestas quando elas trabalham solitariamente. Eu preciso entender que há um limite para as minhas emoções. E qual é o limite? A palavra de Deus, o plano de Deus. Quando as minhas emoções estão combinando com a vontade de Deus, solte-as, libere-as, libere-as, grite, pule, vibre. Porém, quando as minhas emoções, elas conflitam com a palavra de Deus, eu simplesmente as impeço que tomem parte da minha vida. Esse é o grande segredo de quem vence e quem perde. Você ganha com a cabeça, você perde com a cabeça. Você triunfa com os seus pensamentos. Então nós vamos entrar em batalha espiritual hoje. Porque se você não cuidar da sua cabeça, você não precisa nem do inimigo para se destruir. Você mesmo se destruirá. A Bíblia diz que nós temos natureza pecaminosa. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos nasceram fora da glória de Deus. Nós mesmos somos uma bomba relógio ambulante. Nossa cabeça e nosso coração naturalmente não estão preparados para nos levar para Deus. Muito pelo contrário, eles estão preparados para nos afastar do Redentor. Então se você não guarda o coração, se você não luta, se você não luta pela sua cabeça, para ter uma boa cabeça nas batalhas da vida, diante das afrontas, diante das perseguições, dizendo, Senhor, protege a minha cabeça, das minhas emoções, dos meus impulsos, das minhas guerras internas. Protege os meus pensamentos. Você pode pôr tudo a perder se você não proteger a sua cabeça, se você não cuidar da sua mente. E é por isso que nós vamos clamar, porque coisa boa é ter cabeça boa. Coisa boa é ter uma cabeça livre, livre das mentiras do diabo, livre dos medos que o diabo blefa o tempo todo, livre das perseguições. Eu quero dizer para você, proteja a sua cabeça. Você pode ter notícias no seu trabalho, você pode ter notícias na televisão, na sua casa. Proteja a sua cabeça. Batalhe pela sua cabeça. Batalhe quando um pensamento grudar em você. Quando uma situação que deveria vir, talvez trazer uma tristeza, uma angústia, mas ir embora e de repente ela ficou por um mês, dois meses, um ano, dez anos. Isso não é normal. Quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, a Bíblia está dizendo que nós somos passivos do choro. O choro faz parte de uma vida de quem vive. Nós temos alegrias e tristezas e nós não somos super máquinas, super homens. Somos pessoas passivas de enfrentar as batalhas da vida. Porém, o que a palavra está ensinando é que tem que ter hora para acabar. E só uma cabeça boa consegue dizer, chega, basta. Já sofri o suficiente. Já chorei o suficiente. Já falei disso o suficiente. Chega, eu não quero mais tratar disso. E eu vou seguir em frente. Essa é a grande batalha que você precisa travar. Retomar o controle da sua cabeça, retomar o controle da sua mente, retomar o controle das suas emoções. Declaramos em nome de Jesus o controle da nossa cabeça em Cristo Jesus. Nós não vamos mais ficar reféns de pensamentos aleatórios, de pensamentos que vêm de boca de pessoas que simplesmente tocam em feridas e aquilo fica martelando, martelando. E isso é um preço altíssimo, porque enquanto isso martela, você abre mão do que tem que fazer. Você abre mão do trabalho que importa, dos assuntos que realmente valem a pena. E você não pode deixar que isso aconteça. Existe sim, gente, um poder numa mente boa. Paulo disse que nós não temos que nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, da nossa cabeça. E eu quero orar por você. Você que tem realmente tido problemas na mente. Dizendo, pastor, olha, eu sou uma pessoa que a minha cabeça não é boa. Eu imagino coisas o tempo todo. Eu sou extremamente sensível. Eu tenho uma cabeça assim, se deixar, eu me empolgo com coisa que não devo. Eu amplio tudo. Eu faço um drama. Tudo é um escândalo. Nós vamos orar para que, em nome de Jesus, todo o laço do inimigo caia por terra na sua vida. Porque você é uma bênção. Vamos orar? Liga o teu pensamento em Deus. Ore comigo no meio desse tempo de jejum. Vamos clamar. Pai bendito, em teu nome, eu me reúno com milhares de pessoas que confiam em ti e que tem o Senhor como Deus, força, Senhor da nossa vida. Pai maravilhoso, Pai bendito, aquele que pode fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos, pelo poder que opera no Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso. E nós queremos declarar, Senhor, tenha liberdade de agir na nossa vida. Tenha liberdade de agir na nossa cabeça. Tenha liberdade de agir na nossa mente. Quebrando, meu Deus, todo o embaraço, meu Pai. Quebrando, meu Deus, toda a legalidade do mal. Quebrando, meu Deus, toda a raiz de amargura. Tudo que impregnou na nossa cabeça, que tem trazido destruição. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que não queria estar sentindo o que está sentindo. Que não queria estar pensando o que está pensando. Que não queria ter esses fantasmas assombrando a mente. Mas não consegue mais em ti, é possível. No teu nome todas as coisas são possíveis. No teu nome o poder de Deus é manifesto. No teu nome o poder de Deus vem e é quebrada as maldições. E eu quero declarar, Pai, acima de tudo nós vamos guardar o nosso coração. Para que ele não destrua a nossa mente. Para que não destrua o nosso futuro. Para que não destrua o nosso destino. Para que não destrua a nossa reputação. Para que não destrua nossas palavras. Nós queremos construir uma vida em ti, meu Deus. Onde o inimigo já está derrotado. Onde o inimigo já está destruído. Espírito Santo de Deus. Tua é a glória. Teu é o poder. E tu é a majestade. E eu oro por aqueles que estão reféns. Ó Deus, de pensamentos. Reféns porque as emoções tomaram posse. Os traumas tomaram posse. Ah, meu Deus do céu, nós não aceitamos isso. Nós entramos em batalha. Porque teu nome é o maior de todos. O teu poder é o maior de todos. A tua glória é a maior de todas. Nós não aceitamos, meu Deus, amado Pai. A ruína na vida dos teus filhos. Nós não aceitamos a ruína na vida das tuas filhas. Quebra toda a legalidade. Quebra todo o espírito do mal. Quebra, meu Deus, toda a sentença. Que vem trazendo, meu Pai, espíritos, confusão. Confusão na mente, confusão na cabeça. Saia pelo nome de Jesus. Nós queremos uma mente restaurada. Uma mente limpa. Uma mente lavada. Uma mente perdoada. Uma mente santificada. Uma mente onde Cristo é exaltado sobre tudo e sobre todos. Uma mente onde nós podemos dizer que vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena servir o Pai. Vale a pena confiar no Todo-Poderoso. Vale a pena depender dEle. Vale a pena. Ele é a nossa paixão. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós declaramos, ó Deus, a nossa dependência. Nós declaramos, ó Pai, a nossa dependência de Ti. A nossa dependência está no Teu nome. A nossa dependência está na Tua presença. Ó Deus amado, purifica os nossos pensamentos. Aquilo que nos foi dito que não passa. Aquilo que está pulsando, latejando na nossa mente. Que é um inferno. Que tem tirado pessoas do foco. Enfraquecido a fé. Lava a nossa mente, Deus. E acima de tudo nós queremos proteger o nosso coração. Como diz Salomão. De todos os ataques do inferno. De todas as setas inflamadas do inimigo. Tudo aquilo que tem sido lançado. Será rebatido. Porque nós estamos blindados pelo Teu Espírito. Tudo aquilo que vem para nos magoar. Nos ferir. Nos trazer confusão. Ó Deus nos fazer nos perder no meio do caminho. Espírito Santo quebra toda a maldição. Espírito Santo quebra toda a legalidade do inferno. Satanás você não vai prevalecer. Você não vai permanecer. E prevalecer porque é maior o que está conosco. Eu abençoo a Tua mente. Eu abençoo os Teus pensamentos. Eu abençoo o Teu raciocínio. Eu abençoo o Teu intelecto. Eu abençoo a Tua cabeça. Você vai ter uma mente boa. Uma cabeça boa. Você vai ser uma pessoa cautelosa. Uma pessoa sábia no falar. Sábia na interpretação. Sábia no discernimento. Você não será manipulado. Muito pelo contrário. Você vai influenciar ambientes. Você vai curar ambientes. Você vai ter uma mente que vai saber digerir bem. Aquilo que o diabo está colocando. E antes de se render a voz do inferno. Você vai ter uma mente capaz de te levar a oração. Te levar a adoração. Te levar a busca. Eu declaro em nome de Jesus. Que toda a legalidade do inferno. Está quebrada. Anulada. Lançada no abismo. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aquele que era, é e sempre será. Autor e consumador da nossa fé. Imaculado das nações. Poderoso Deus. Aquele que pode e faz. Eu abençoo você. Pai, eu abençoo todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todos eles, meu Deus. Eu peço que o Senhor entre com providência. Eu peço que o Senhor quebre as maldições. Doenças incuráveis. Doenças, meu Deus. Que tem sido a maldição de muitas pessoas. Doenças, meu Pai. Que tem sido um problema financeiro. Remédios. Situações incuráveis. Eu declaro pelo nome de Jesus Cristo. A cura. A cura, meu Deus. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor transforma. Eu clamo, meu Pai. E imploro pela Tua plena manifestação. Eu clamo e imploro pelo Teu poder. Pai bendito, eu clamo e peço. Entra com providência. Entra, meu Deus amado, nessas situações de desemprego. De miséria. Nós oramos e declaramos o Teu reino. Estabelecido, meu Pai. O Teu poder. A Tua manifestação. Ó, amado Deus, eterno Pai. Nós pedimos, Senhor. Seja adorado. Seja glorificado. Seja bendito, meu Pai. Sobre tudo e sobre todos. Ó, meu Deus. E entra com providência. Cada pedido feito aqui no chat, meu Deus. Pai, eu oro pela Lírio. Eu oro pela mudança da nossa igreja. Eu oro por esse novo espaço que o Senhor nos deu. Nos presenteou. É uma grande batalha pela frente. E eu sei que o inimigo não está feliz. Satanás não está satisfeito. Porque ele vê o avanço da obra. Ele vê o avanço da obra que vai gerar oportunidade. Para milhares de pessoas serem alcançadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho que salva, liberta e transforma. Nós oramos pela nossa igreja. Ó, Deus. Eu sei que tem gente aqui que congrega em outros ministérios. Mas tem se alimentado aqui nesse canal. Tem se alimentado nesse espaço, meu Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor pode usar a vida dessas pessoas. Para nos ajudar plantando. Plantando, meu Deus, nestas vidas. Plantando, Pai, nessas situações. Plantando, meu Pai. Eu clamo pela Tua intervenção. Eu clamo, meu Deus, pelo Teu poder. Eu clamo pela Tua glória e pela Tua graça, meu Pai. Tu és fiel. Tu és amado, meu Deus. E eu peço em nome de Jesus. Entra com providência. Entra, meu Pai, nessa situação. Entra, meu Deus, amado. Naquilo que o Senhor tem poder para realizar e fazer. Eu imploro, meu Pai. Levanta colunas nesse tempo, meu Deus. Homens e mulheres capazes de nos ajudarem. Sendo coluna. Coluna, meu Pai, na construção do templo. Eu não estou pedindo por mim, Senhor. É pela Tua obra. E eu sei que o Senhor pode tocar no coração de homens e mulheres que podem ajudar. Que podem semear, meu Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha retribuir generosamente cada semente lançada nesse projeto do Amor à Casa. Cada um que vai fazer a sua doação, meu Pai. Eu nunca fiz isso na minha vida e é por isso que eu não me constranjo. Porque eu sei que enquanto eu estou orando aqui, o Senhor pode incomodar pessoas. Para liberarem sementes. Para que a gente possa fazer essa obra num tempo recorde. Para a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus. Se você quiser fazer uma doação. O PIX está aparecendo aqui no número do telefone. No WhatsApp. Você pode mandar 2071-3218. Pode pedir informações. Mandar o seu comprovante. E o PIX está aqui. O código 51566-644-1000-82. Você pode fazer a sua doação. Para o nosso projeto Amor à Casa. Eu conto com você. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia. Uma madrugada de bênçãos. Fique firme no jejum. E a gente se vê. Beijo. Tchau.